Fala corretor de imóveis, então vamos lá para a tela do computador agora explicar um pouquinho o que você precisa fazer para que você consiga se organizar melhor e que você consiga de fato não perder clientes quando você fala de mercado. Hoje a gente tem um mercado extremamente competitivo e você pode utilizar as ferramentas a seu favor para que você consiga se ligar de fato no que está acontecendo e não consiga deixar esquecer nenhum cliente que você precisa atender. Hoje a gente tem ferramenta simples e que está ao teu alcance e que muitas das vezes você não utiliza até porque acha que não vai me auxiliar nisso, mas vamos lá, vamos parar de conversa e vamos para a prática. O que acontece? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa de organização. Eu não sou uma pessoa 100% organizada, mas tento e me sinto muito mais confortável quando todas as minhas coisas estão organizadas, quando eu sei exatamente onde está cada coisa. Até tem uma amiga que é psicóloga e uma técnica para que você consiga saber se você é organizado ou não é você se perguntar, por exemplo, alguma roupa sua ou algum material de escritório. Se eu te perguntar agora onde esse material está, você vai saber onde ele se encontra? Isso é uma técnica para saber se você é uma pessoa organizada ou não. Então se você não souber onde está, você não é uma pessoa organizada. Se você souber onde está, você muito provavelmente é uma pessoa mais organizada. Então é importante você se organizar. E organização não é deixar tudo no seu lugar, é saber de fato onde está cada coisa, ter o controle sobre aquilo. Então essa ferramenta aqui é uma ferramenta simples, é uma ferramenta no Google Drives. O Google Drives é uma ferramenta do Google, onde você tem todos os... Você tem Excel, você tem Word, você tem PowerPoint, tudo online. E hoje, uma das coisas que eu levo em consideração para utilizar uma ferramenta é a acessibilidade. Onde isso se encontra? Porque muitas das vezes você faz aquela planilha gigantesca, salva no seu computador, salva no HD. E aí você queima o HD, automaticamente você perdeu todo o trabalho. Então hoje eu armazeno todos os meus arquivos em nuvem, tá? E isso está a nosso alcance. Hoje a gente tem o Google Drives e tem outras ferramentas também, tá? Eu utilizo o Google Drives, mas você pode armazenar em nuvem. Ou seja, o arquivo não está nem no seu computador, nem em um pendrive, enfim. Ele está em nuvem. Você pode acessar de qualquer lugar e ele fica guardadinho ali. Você não corre o risco de perder, tá? Então, essa ferramenta aqui nada mais é do que é um Excel, um arquivo de Excel. Acredito que você saiba o que é um arquivo de Excel, tá? É uma planilha onde a gente vai utilizar algumas ferramentas da própria planilha para você organizar os teus clientes, tá? Então, se você não sabe fazer uma planilha, esse não é um vídeo para você. Esse é para te explicar e te explicar a funcionabilidade disso aqui, tá? Essa planilha aqui já está pronta. É muito simples fazer isso. Se você não sabe, busca no Google aí como montar uma planilha em Excel. E observa aqui que eu tenho datas, clientes, aí eu tenho número fixo, celular, WhatsApp, e-mail, origem, corretor, aluguel, venda, aluguel, compra e venda. Eu vou ter referências do imóvel, observação 1, status, entrada que o cliente tem, renda, data de nascimento, estado civil, status novamente, observação gerais. Franklin, é importante ter tudo isso? Sim. Tá? Quanto mais informação do seu cliente, melhor. Beleza? Essa foi uma ferramenta que, na verdade, a gente não criou, né? A gente adaptou a nossa necessidade. Tem muitas ferramentas hoje de gestão de cliente e das que eu usei é a que mais me serviu, tá? É simples e você pode fazer. Na verdade, isso foi criado por mim e pela minha equipe, tá? Então, observa como é que vai funcionar isso. Por que eu preciso de todas essas informações? Porque tudo isso aqui é necessário para que você depois metrifique algumas questões, como de onde, no mês de janeiro, a maioria dos teus clientes, por exemplo, aqui a origem, vieram de onde, certo? Então, se você sabe de onde o teu cliente está vindo, você vai saber aonde você precisa mais investir. Não adianta você colocar dinheiro no lugar e não estar tendo retorno. Então, observa que nesse mês eu tive clientes do LX, clientes do YouTube. Eu tive clientes também, no caso, isso aqui foi no Facebook, tá? Então, nesse exemplo específico aqui, eu posso filtrar e saber exatamente quantos clientes vieram de cada lugar. E, automaticamente, eu vou, tá, metrificando. Então, cada coisa aqui, por exemplo, se você tem vários corretores, você pode entender quantos, no mês X, quem atendeu mais clientes? No mês X, quanto foi mais? A gente teve mais atendimentos para aluguel, para compra ou para venda? Para que você se posicione e tenha números, para que você possa tomar atitudes, tá? Então, aqui eu posso também, status, a gente vai entender melhor isso aqui. Então, tudo aqui eu posso filtrar e você vai entender como é que a gente faz isso. Então, é muito importante. Outra coisa também, eu vou voltar aqui nessa parte aqui. Observe, essa aqui é outra planilha também, no mês anterior, certo? E observa que eu coloquei uma legenda. É muito importante até para você e para a sua equipe. Mesmo que seja só você na imobiliária, é importante você ter legendas para que você consiga visualmente entender cada coisa. Eu sou muito assim, visual. Então, por exemplo, se eu vejo um campo verde, no meu ponto de vista, ele está me chamando a atenção para uma oportunidade naquele cliente. Então, você pode referenciar. Por exemplo, se o cliente está quente, você pode botar verde. Se você perdeu o cliente, você pode botar vermelho. E assim sucessivamente. Você cria cores para que você identifique assim que você vê. Porque como a gente trabalha com muitos clientes, muitas vezes a gente acaba dando atenção para o cliente que não precisa. Então, você precisa também, além de saber se organizar, você precisa focar no que realmente vai te dar resultado. Então, se você tiver uma planilha onde você selecione, eu só preciso falar com os clientes que realmente eu preciso atender, porque eles vão me gerar resultado. Então, você fazendo isso, você vai, de fato, poder metrificar e escolher exatamente os clientes que você vai dar atenção. Então, na prática, para a gente não enrolar mais, como é que funciona isso aqui? Você já fez a planilha, tá? Isso funciona online e offline também, no caso, se você quiser fazer no Excel. Mas é importante você fazer online para que você consiga acessar e também compartilhar para os seus funcionários ou para os seus corretores. Você tem uma opção aqui, você clica e você pode liberar para outras pessoas. Então, todo mundo tem acesso, atualiza para todo mundo. Então, se eu tiver outro corretor aqui agora, olhando essa planilha e ele fazer uma alteração, automaticamente vai mudar para mim. Então, você vai ter uma planilha que vai ser automaticamente atualizada, certo? Então, por isso a importância também de estar online, porque você vai ter aí a organização da tua imobiliária. Se cada um tiver uma tabela dessa, você não vai saber o que está acontecendo. Porém, existe uma coisa. É importante você compartilhar com pessoas que você confia, porque senão um vai ficar passando a perna no outro. Então, vamos lá. Fez a planilha. Você vai chegar aqui, você vai selecionar. Existe uma coisinha aqui no Excel que se chama filtro. Você vai clicar no filtro. Automaticamente, quando você clica no filtro, observa que apareceu aqui em cima uma setinha. O que é essa setinha? É os filtros, exatamente o que eu vou te ensinar aqui agora. Então, qual é a importância disso? Por exemplo, vou clicar aqui em origem. Observa que quando eu clico, eu posso desmarcar as opções. Eu tenho três, três não, um, dois, três, quatro, cinco tipos de origem. Então, se eu desmarcar aqui, eu quero saber quantos clientes, eu só quero ver os clientes que vieram do OLX. Vou desmarcar YouTube. Placas. Esse em branco eu vou desmarcar. E Parque Viver eu vou desmarcar e vou dar OK. Automaticamente, ele filtra para mim só os clientes que vieram do OLX. Então, é um sistema de filtro que você pode estar puxando exatamente para você focar no que é importante para você. Mas beleza, Franklin, eu não quero saber disso. Eu quero voltar, quero todos os clientes. Beleza. Com filtro, marco todos os dois, OK. Agora, Franklin, mas eu já sei qual é a origem e tal. Eu quero, de fato, focar para que eu tenha resultado. Então, eu criei uma mecânica da seguinte forma. Olha, os clientes que eu marco com o nome verde e a cor verde são clientes mais potenciais. Clientes mais quentes, clientes que eu acabei de atender e que eles podem me dar resultado mais rápido. Clientes que estão mais ou menos é amarelo. Clientes perdidos são vermelho e eu botei perdido, tá? Então, o que acontece? Cheguei na imobiliária. Enfim, estava no fim de semana, já estou esquecido dos clientes todos. O que é que eu faço? Clico aqui no filtro, no caso status. E marco só, no caso, o verde. Dou OK, pronto. Agora, eu só tenho os clientes que, de fato, eu preciso dar atenção, tá? Então, é hoje isso, é uma das formas que eu consigo mais me organizar. Mas, é importante, não adianta você fazer o filtro, você fazer essa planilha e você não alimentar. Uma planilha não é uma planilha se você não alimenta ela, tá? Então, é importante, desde o princípio da alimentação da planilha, ao preenchimento e a organização, a colocar as informações, o que está acontecendo. Você precisa entender que você precisa alimentar o sistema. Se não, só é mais uma planilha, tá? Então, se essa planilha só é mais uma planilha, não use, tá? Só use se, de fato, você for alimentar isso. Então, você precisa sempre, tá? Chegou, o que é que eu vou fazer agora? Vou ficar conversando no portão? Não. Vou dar atenção ao preenchimento da minha planilha. Planilha, porque, automaticamente, quando eu vou preenchendo, eu vou lembrando do que eu preciso fazer. E aí, eu vou começando a ligar para os clientes, tá? Então, tudo o que você fazer, você precisa estar preenchendo o sistema, tá? Que, no caso, isso agora é seu sistema. Então, se eu observar aqui embaixo, eu tenho todos os meses, tá? Desde 2015, ó, eu tenho aqui os meus clientes, tá? É claro que, à medida que o tempo foi passando, eu fui adicionando mais campos. E você pode adaptar a sua necessidade. Então, desde 2015 que eu tenho. Então, se você quiser, Franklin, eu quero puxar um cliente que eu atendi em dezembro. Existe também a opção de você dar um Ctrl F e puxar aqui, ó. Por exemplo, você digita aqui, deixa eu ver um cliente, Paulo. Tá? Observa que ele apareceu aqui. Um de dois. Então, eu tenho dois nomes, Paulo. Então, observa que ele marcou aqui, ó, Paulo. Deixa eu ver o outro. O outro, cadê? Cadê, 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 cadê? Eu não tô vendo. Ah, tá. Na verdade, ele marcou o nome do Paulo aqui e marcou o e-mail, tá? Mas o interessante é que você consegue também filtrar isso. De uma forma muito simples. Então, isso hoje me ajuda bastante. Então, é preciso que você atender um cliente, não confie na mente. Coloca no sistema. Atender outro cliente, automaticamente digita as informações no sistema. Isso vai fazer com que você produza muito mais, tá? Não é fazer muita coisa. É produzir mais e com qualidade, tá? O vídeo tá ficando grande. Um abraço. E eu te vejo no próximo vídeo. Se esse vídeo foi relevante pra você, curta, compartilhe. Se inscreva aqui no canal. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.